DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, na favela do pão é ele que manda Pode avisar pra aspiranha do bairro que o DJ Eduardo tá mais revoltado do que nunca Aê, dá mais um centavo de som aí que vai escutir os outros paletes DJ Eduardo já sabe como o coxora, né pô? DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo Ei, eu foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Ela tá muito louca de lance maconha Tá doida pra se perder Chega no bar, ela fica embaçada Hoje ela quer se envolver Na velocidade que vai ser, lugar que ela desce Vamos blends no movimento que a jace que hoje é pra troca te pega Hoje você já vai cair pra dentro, joga a buzetinha, presta atenção Vai no avião, você fala de igual no mal no normal Toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau, toma pau Ela respira já tudo ofendente, grita até o sol raiar O sol se põe naquela cena, ela fica sem parar O cima da gente é de papo, ela toma, a novinha jogando de barco Eita, caralho, você tá com o meu papo ao lado DJ Eduardo é foda Na favela do pão é ele que manda Na favela do pão é ele que manda Eita, caralho, tá bom